Atraso na portaria, pode jogar o piso salarial, o auxílio financeiro complementar da União, de fevereiro para receber em março, somente em abril. É sobre isso esse vídeo, rapidinho, acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal, mais um vídeo do piso salarial na enfermagem nesta segunda-feira, dia 26 de fevereiro, mês que está acabando e ainda não saiu a portaria do Ministério da Saúde com o auxílio financeiro complementar da União. Pode ser que nesta manhã saia a portaria, a hora que você assistir esse vídeo, pode ser que a portaria seja publicada, mas o fato é que até agora não temos portaria e com isso os valores que serão repassados para os municípios e os estados vai atrasar e o piso de fevereiro não vai chegar em março para você não, vai chegar somente em abril, porque como é que está acontecendo? Muita gente perguntando, ah, todo mês vai ter portaria? Sim, gente, todo mês tem a portaria, ela sai por volta do dia 22, 23, máximo dia 25, o recurso cai na conta do gestor no finalzinho do mês, 30, 31, no caso fevereiro dia 29, para a partir do dia 1º pagar o auxílio financeiro, inclusive tem cidade pagando junto com o valor do salário normal, então o auxílio financeiro cai na conta junto com o salário e com isso o trabalhador consegue pagar as suas contas e fazer compromissos porque o recurso chega junto com o salário. Da forma que está, sai a portaria, depois sai o repasse para o estado, para o município e só depois chega na conta do trabalhador de enfermagem, então está sempre com atraso, 15, 20, 30 dias de atraso, como a portaria não saiu até agora, dia 26 de fevereiro, talvez, eu acredito que saia hoje, vamos esperar para que saia essa portaria hoje e no máximo dia 1º de março o recurso esteja na conta dos gestores para conseguir pagar ainda em março, se não, gente, somente abriu o auxílio financeiro complementar da União referente a fevereiro. O vídeo de hoje era esse para dizer, porque muita gente pergunta, como é que está, saiu a portaria, não saiu, como é que vai ficar, como é que vai ser o pagamento, então resolvi gravar e alertar vocês que infelizmente esse atraso vai prejudicar um pouquinho o pagamento na rede pública, em relação aos privados, continua aquela lenga-lenga da negociação que até agora não teve nada, mas isso é conteúdo para um próximo vídeo. Se gostou desse vídeo e mesmo se não tenha gostado, eu peço para que deixe o like, porque isso é importante para a gente possa crescer aqui no YouTube. E se é novo aqui, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Qualquer novidade, a gente volta aqui, vídeo novo para você, forte abraço, tchau, tchau.